Olá pessoal, bem-vindo ao quarto e último vídeo da série Acordos de Livre Comércio. Uma série que foi pedida através de uma enquete que fizemos e hoje é o quarto e último vídeo. Nós vamos falar de outros acordos que o Brasil está fazendo ao redor do mundo, sobretudo com os Estados Unidos. Você quer saber mais disso? Então acompanha esse vídeo até o final. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva agora, não perca tempo e clique no sininho para que toda terça-feira você receba um vídeo de qualidade para você prosperar no comércio internacional. Acompanhe o vídeo até o final. Vamos começar o vídeo de hoje falando sobre outros acordos que o Brasil e o Mercosul estão envolvidos. Na semana passada, você recorda, falamos sobre o Brasil, o Mercosul e a União Europeia. Hoje vamos falar do famoso acordo com os Estados Unidos, que nosso presidente Bolsonaro fala bastante, e vamos falar de outros países, especificamente vamos falar da Coreia do Sul, um acordo muito interessante que o Brasil está participando. Para começar, vamos rever o seguinte, o número dos negócios do Brasil dentro do Mercosul. É muito importante você ter esse número na cabeça. O Brasil exporta 20,8 bilhões de dólares e importa do Paraguai, Uruguai e Argentina 13,3. Tem um superato de 7,4 bilhões. Agora vamos ver com os Estados Unidos, com o México e com o Canadá. Esse total, você tem aí, 36,5 bilhões de exportações, sendo os Estados Unidos representando mais de 85% desse número. E as importações, 36,1. Você vê o equilíbrio que existe nessa balança comercial, tá certo? E o superávit praticamente é mínimo, 427 milhões de dólares. Vamos olhar agora a pauta dos negócios. Então, primeiro, as exportações brasileiras, veja que coisa interessante. O azulzinho que você vê, a barra azul mais forte, são os produtos manufaturados. E aqui você vê uma alta concentração de mais de 30% dos produtos manufaturados. E aí, muito se fala que o Brasil é um exportador de commodities. Nesse caso, por que isso acontece? Porque são as empresas norte-americanas instaladas aqui no Brasil. Então, os acordos de livre comércio, na verdade, no passado, eles movimentavam muito as exportações de um país para outro. Hoje em dia, isso acontece porque são trocas de mercadorias, às vezes até de componentes, porque as economias estão integradas e globalizadas. Então, na verdade, as grandes empresas norte-americanas, como Monsanto, como John Deere e outras mais, são empresas que fazem essa balança acontecer. E aí, o Brasil importa praticamente 90% de valor agregado. Também, os Estados Unidos é o maior exportador para cá. Então, se você analisar por esses números, você já vê que existe muito negócio acontecendo. Esse acordo para ampliar os negócios não tem uma prioridade tão grande, porque já existe muito negócio e as empresas norte-americanas já estão aqui no Brasil. Até porque, diante da guerra comercial que os Estados Unidos hoje têm com a China, para fazer os chineses comprarem mais dos Estados Unidos, cria um problema com o Brasil, porque os Estados Unidos hoje é um grande produtor de commodities agrícolas. E o Brasil é um grande produtor de soja. E um dos grandes exportadores para a China. Então, aí já há um conflito de interesses. Eu vou mostrar para vocês agora um acordo que o Brasil está em negociação, e que esse sim é muito importante, que é esse aí. É o Mercosul com a Coreia do Sul. Esse acordo, eu participei no final do ano passado, foi um fórum de cooperação que o KITA, Coreia International Trade Association, ou seja, a Associação Internacional da Coreia, promoveu aqui em São Paulo. Eu estive com o Mr. Park, que é o diretor, o Senior Manager do KITA, e ele explicou o potencial e o interesse que a Coreia do Sul tem em fazer esse acordo com o Mercosul. E agora eu vou mostrar números para vocês. Primeiro, eles têm um cronograma de aproximação e que eles cumprem a risca. E aqui, vamos entender um pouco da economia coreana. Primeiro, um país que tem quase 52 milhões de pessoas, ou seja, bem menor do que o Brasil, uma área de 100 mil quilômetros quadrados, e um PIB de quase 2 trilhões de dólares. Então, um país que é praticamente 20% do Brasil, tem praticamente 70% do tamanho da economia brasileira. As exportações coreanas, eu tenho esse número aí de 2017, chegaram a 574 bilhões de dólares. Praticamente o dobro do Brasil. Além do mais, as reservas financeiras da Coreia são altíssimas, 384 bilhões, isso números de 2017. Então, um país extremamente rico, exportador, e a balança comercial entre o que a Coreia exporta e o que a Coreia importa, chega a 1 trilhão de dólares. Agora, vamos analisar um pouco dos números da exportação coreana para o Brasil. A Coreia, em 2017, exportou 3,8 bilhões para o Brasil, e importou do Brasil 2,89 bilhões. E aí, você diz, poxa, bacana esse número, só que são empresas coreanas. Hyundai, Samsung. Agora, para concluir esse vídeo, eu vou mostrar para vocês que outras áreas os coreanos estão visualizando, desenvolver aqui no mercado brasileiro. Cosméticos. O Brasil está entre os cinco maiores mercados de cosméticos do mundo. E Coreia também está dentro. Têxtil e vestuário, porque o Brasil é um dos maiores consumidores de produtos têxtil do mundo, está entre os cinco maiores, e é o segundo maior produtor de algodão do mundo. Já a Coreia não é um grande produtor de algodão. Utensílios domésticos e eletrônicos, também é outra área potencial para investimentos. Produtos fármacos. Também a Coreia é muito forte nessa área e quer se desenvolver também aqui junto com o Brasil. Automóveis e autopartes já é uma realidade. Há possibilidade de ampliar. Aço. A Coreia precisa ir. O Brasil pode, por exemplo, complementar o que perde de negócio com a China com a Coreia. Produtos agrícolas. Já que a Coreia não é uma fronteira agrícola, quinta-feira eu vou participar de mais um evento com o pessoal da Coreia. E logo em breve vou fazer uma série contando o que de mais importante aconteceu para que você se aproxime mais desse mercado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like agora. E se não conhece o nosso site, visite acelerexport.com. Um abraço. Nos vemos no próximo vídeo.